Engenharia da Música Você sonha E a gente realiza Fala minha turma de compositores e compositoras Max Elite aqui na voz Uma das vozes do Engenharia da Música Passando aqui pra dar um recadinho pra vocês Esse mês o Engenharia da Música Tá com promoção de guias e playbacks Isso mesmo A partir de 50 reais você vai poder Tá agendando sua guia, seu playback Aqui no Engenharia da Música Com aquela qualidade que você já conhece Então estamos aguardando vocês Vem pro Engenharia da Música 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 Música